Nesse capítulo, nós vamos abordar a teoria de memória interna de um computador. Esse vídeo faz parte, naturalmente, de uma sequência de vídeos relacionada à disciplina de AOC do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Lembrando que, ponto de vista, o professor tem vivência, então ele tem um ponto de vista e pode ser expresso. Lembrando que se for falado mal de alguma marca, Microsoft, é apenas para fins didáticos. Lembrando que a opinião é livre em ambos os sentidos. Tem a emenda aqui embaixo do curso. Vocês podem, naturalmente, discutir. Olá, eu sou o não importa. Mas, não importa? Porque o que importa é que nós vamos ficar fera em AOC, passar tudo em qualquer concurso, vencer qualquer prova de qualquer faculdade. Memória interna é a memória principal do sistema. O que acontece? Vimos em vídeos anteriores. Na verdade, o que o livro faz? Olha só que interessante. Em vez de ele falar de memória, explicar a questão de memória, depois falar sobre memória cache, memória interna, memória secundária. Não. Ele, na memória cache, ele dá uma introdução de memória e já fala da memória cache. Entenderam o problema? Então, ele meio que nos separou. Eu acho que ele não quis criar tantos capítulos. Entenderam? Porque, na minha visão, criaria-se um capítulo a mais. De memória, depois memória cache, depois memória interna, depois memória secundária. Ele não. Ele pegou memória e memória cache e embolou no mesmo capítulo. Então, muito do que se viu na teoria de memória cache é utilizado no restante, né? Ou seja, para memória interna e memória secundária. Beleza? Mas a memória interna, nós vamos dar mais ênfase à memória principal do sistema. Há muita memória principal do sistema. Vamos lá. Lembrando que o elemento básico de uma memória semicondutora é uma célula de memória. Então, a sua memória de 300 gigas, adivinha? Ela é lotada de células. E nós podemos, naturalmente, interferir, naturalmente, em alguma propriedade física dessa célula. Nós vamos falar sobre capacitores. E aí, nós vamos, naturalmente, guardar um valor. Bom, seria muito simples, né? Falando assim. Bom, e nós temos várias memórias ali em telas, tá? E, naturalmente, cada uma tem sua função. Por exemplo, a memória RAM. Naturalmente, memória, leitura e gravação, eletricamente, nível de byte, mecanismo de gravação eletricamente e totalmente volátil. Beleza? É aquela que, quando desliga a energia, ela se perde. Mas por que isso? Eu vou explicar para vocês. Não faria sentido um computador parar, parar todo o sistema operacional, parar tudo, e depois ser desligado e voltar. E como estava? Cara, não faz sentido. Beleza? Lembrando que o executável vive na memória secundária, que nós vamos falar mais pra frente. Memória secundária, vamos colocar ali HD, SSD, seu pendrive, seu microSD. Ali é o código-fonte compilado. Ele não tem dados. Beleza? Ele tem o código-fonte apenas e, provavelmente, alguns artefatos. Quando ele é carregado por uma memória como a RAM, DRAM, SRAM, que nós vamos ver mais pra frente. Beleza? E o que acontece? Então, ele passa a ser montado de uma forma na memória. Tem toda uma forma de montar que eu vou lhes ensinar ainda. Ela é montada na memória, o processo. Então, o processo é inicializado pelo endereço de um método, uma função, depende do que você está programando, que está descrito no header do programa. Beleza? Isso é um endereço. Nós vamos ver mais pra frente também. E aí, a partir de então, ele executa. As linguagens mais clássicas vão chamar esse método inicial de main. Beleza? E aí, ele começa a puxar dados, gerar dados, a partir de outros dados. E, naturalmente, exportar esses dados de alguma forma, mandar pra algum outro processo, seja lá o que for. Então, nisso, se você olhar, ele foi montado da memória secundária da memória principal, pra ser executado a partir da memória principal. E isso vem porque foi definido lá no início de tudo por Von Neumann, a questão de endereçamento de instruções, endereçamento de dados, e como a base zero, tá? Então, é outro detalhe interessante, né? Como se só existisse um processo na máquina. Pô, mas nós temos um monte de processo na máquina. Nós vamos ver, se estamos operacionais, que a gente tem que dar uma enganadinha no SO, tá? Se a gente não enganar o SO, não vai virar. Beleza? Porque não tem como o programador programar os endereços, prevendo como vai ser o endereço da sua máquina, na memória da sua máquina, e qual vai ser o endereço da memória de outra pessoa, aquela variável. Entenderam? Então, por isso que, quando o programador monta esse negócio de endereçamento, é relativo à base zero, ao endereço zero de uma memória. E, naturalmente, veja que tem toda uma jogada de trazer pra memória secundária e pra memória principal, e, a partir da memória principal, o processo, ele é executado. Entenderam? E isso é feito nas RAMs, RAMs, SRAMs. É volátil. Então, quer dizer o seguinte, que quando está um processamento, de repente acabou a energia. Pum! Cara, tudo parou. Seria ilógico eu ligar e continuar como estava, porque tem os estados dos dispositivos de entrada e saída. De repente, por exemplo, digamos que ele precisasse de uma informação do CD-ROM, e aí acabou a energia, e ele estava justamente gravando. E aí, você acha que quando voltar a energia ele vai continuar gravando certinho? Lembre-se que o disco tem que ter uma certa rotação. Ele vai ter que acelerar de novo. E aí, você acha que ele vai acertar de novo? O HD. Sabia que o HD também tem esse detalhe? Ele tem que ter uma certa aceleração? Eu mostrei, lógico, dois exemplos, do caso do dispositivo de entrada e saída, que impactam no processo. Então, não teria o porquê algo, um processo vivo na memória RAM, serão volátil. E, no caso, ser volátil. Nós vamos ver memória somente leitura, ROM, PROM, EEPROM e memórias flash em geral. Beleza? E aí, nós vamos ver mais detalhes sobre memória somente leitura, memória principalmente de leitura, porque a gravação é complexa. Tem esse detalhe também. Bom, Diversas tecnologias eletrônicas vão ser utilizadas para desenvolver essas memórias. Todas as células de memória são semicondutores e compartilham certas propriedades. Bom, e isso é clássico. Apresentam dois estados. Porra, cara. O cara que decidiu utilizar boleano 0 e 1 foi o cara mais porra safo do planeta, cara. Porque é muito fácil utilizar propriedades da física em algo que é dualidade. Entenderam? Sim, não. Possui, não possui. Entendeu? Ou seja, possui carga, não possui carga. 7.5 volts ou 5 volts. Embora que, cara, tudo dá para se fazer em 0 e 1. Só que naturalmente eu preciso de ter mais elementos para armazenar. Porque apenas com dois estados. Então, cara, isso aqui, toda memória tem isso aí. A célula tem dois estados apenas. São capazes de serem gravadas? Sim, eu preciso de colocar uma informação numa memória para poder ler essa memória. Beleza? Algumas eu ponho na produção, quando eu faço, lá, no caso das ROMs, né? Gravadas pelo fabricante. Algumas eu consigo, a partir de algum instrumento elétrico, ultravioleta, apagar e naturalmente reescrever. São capazes de serem lidas, é lógico. É importante que eu consiga colocar uma carga lá, numa linha de endereço e escutar na outra linha se tem o bit 0 ou 1. Pelas ausências ou presenças de alguma coisa. Olha que legal. É muito fácil, cara. Muito fácil. Então, basicamente assim, para escrever em uma célula de memória, lembrando que sua memória é lotada, lotada, lotada de bilhões e bilhões de células, eu tenho que selecionar a célula, nós vamos ver que nós vamos colocar um sinal nela, de endereço dela. E aí nós vamos mandar um sinal de controle e os dados. O controle é para dizer se vai ser salvo ou lido. Então, aí eu ponho os dados. Simples assim. E aí eu gravei. Eu mantenho aquele estado da entrada de dados. Nós vamos ver mais para frente, que eu tenho que fazer, inclusive, fazer um refresh de dados nisso aí, tá? Refresh de energia, no caso. Para leitura, eu seleciono, eu coloco uma tensão no endereço dessa célula, coloco uma tensão nela. E aí nós vamos ver, tá? Aqui nós vamos ter um transistorzinho na jogada, que eu coloco a linha de controle de leitura, que ele vai soltar algo que existe ou não existe nesse capacitor que vai estar ali dentro, tá? Bom, a tecnologia RAM, ela é dividida em duas tecnologias. A DRAM e a SRAM. Beleza? Duas tecnologias aí, hoje, que utilizamos, tá? Vamos ver o que é uma DRAM. Uma DRAM é feita com células que armazenam dados com carga em capacitores. Então, a carga, ela é armazenada em capacitores, cara, ela é muito simples, tá? E um transistor ativa ou desativa ela. Beleza? Como assim? Eu ativo que eu vou usar ela ou desativo que eu não vou usar aquela célula? Olha que bacana. Então, eu tenho que mandar um sinal ativando a célula e, naturalmente, mandar a carga para os capacitores. Ou ler a carga do capacitor. Basicamente assim. Cada capacitor possui ou não possui. Ou seja, zero e um. Acabou. Muito simples. Com os capacitores, possui uma tendência natural de descarregar. Todo capacitor, quem nunca viu um capacitor, cara, dá para você brincar de arduino muito fácil. Você dá uma carga nele, ele segura uma carga por um certo tempo. Beleza? E aí, naturalmente, esse é um problema. Eu tenho que ficar mantendo a energia desses capacitores. Se cessar a energia por completo da máquina, ou seja, se ela for desligada ou der uma pane elétrica, é natural que eu não consigo fazer o refresh. E, por isso, perde-se os valores que estão lá. Mas, conforme eu falei, isso é esperado. Por quê? É um processo. Isso é esperado de um processo. Porque o processo não voltaria, naturalmente, de uma possível pane elétrica, um CD-ROM no mesmo ponto, com a mesma aceleração do dia. Já tudo parou, cara. Então, o dispositivo de entrada e saída, todos os dispositivos de entrada e saída, já não estão mais naquela pegada que estavam. O processo até poderia estar, mas os dispositivos de entrada e saída, jamais. Então, essa DRAM funciona assim. Eu ponho um sinal, ou seja, uma carga elétrica, na linha, na célula que eu quero ler, por exemplo. E, com isso, vai ativar um transistor. O transistor vai deixar que a carga do capacitor passe e eu consiga ler. Pegar a jogada e aí eu consigo ler, fazer uma leitura. Então, um transistor e um capacitor em cada célula de memória de uma DRAM. Cara, é um modelo muito simples. Por isso que as DRAMs têm um custo tão baixo. É muito fácil produzir isso. E ela é muito compacta. Bom, ao contrário, tem as DRAMs estáticas. A SRAM. Já que é um dispositivo que usa os mesmos elementos, transistros e capacitores, só que com um esquema diferente. Com o SRAM, os valores binários são armazenados por meio de configurações de portas lógicas de um flip-flop tradicional. Eu vou usar um modelo de flip-flop. São quatro transistores que são conectados de maneira cruzada em um arranjo que produz um estado lógico estável. O estado lógico 1. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. E aqui eu coloco os quatro transistores. E aí eu consigo, naturalmente, obter informações em C1 e C2. Cara, é muito mais complexo. Então, o ponto que C1 é alto e o ponto C2 é baixo, então eu tenho T1 e T4 que são desligados. E T2 e T3 são ligados. Então, quer dizer que eu ativo esses transistores e aí eu guardo o estado. Beleza? Bom, isso aqui é muito mais complexo que isso aqui. Nós vamos ver o impacto. O impacto, o impacto. Beleza? Bom, as RAMs estáticas e dinâmicas são voláteis. Todas são. Ou seja, a tensão de alimentação precisa ser fornecida por, afinal, armazenam dados em capacitores. Uma célula de memória dinâmica é mais simples, ou seja, a D-RAM, e menor que as células da S-RAM. Então, é natural que, assim, é mais densa e mais barata de ser feita a D-RAM. Essas RAM, geralmente, são um pouco mais rápidas que as D-RAMs para computadores de alto desempenho. Em gamers, PC gamers, né? Entre outras coisas. Eu tenho uma prática aqui, tá? Eu tenho uma máquina fodida aqui do caramba, tá? Gastei uma nota fodida. Mas por quê? Eu gravo vídeos. Quando eu era programador, cara, a máquina mínima, o gráfico mínimo, dava certo e funcionava, tá? Então, depende do que você vai fazer com a máquina. Se você vai investir ou não em uma tecnologia melhor. Bom, em razões dessas características, a S-RAM é usada para, geralmente, memórias cache. E a D-RAM, geralmente, tá? É utilizada para a memória principal. Então, você consegue, com isso, naturalmente, colocar a tecnologia mais adequada no melhor ponto possível da máquina. Hierarquia de memórias, que nós vimos no vídeo anterior, justamente em memórias cache. A memória cache sempre tem que ser muito mais rápida que a memória principal, conforme vimos. Beleza? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre tipos de memórias, né? É, UOM. Beleza? Até lá.